Na tarde dessa sexta-feira, a Polícia Militar prendeu dois suspeitos que tentaram cometer um assalto na Avenida Porto Velho, no centro da cidade de Cacoal. A vítima, uma moradora da cidade de Rolim de Moura, que teria vindo até Cacoal justamente para vender rifas para um tratamento de saúde do seu filho. Esses dois suspeitos tentaram levar um aparelho celular da vítima e também a bolsa. Ela conseguiu fugir dos suspeitos e uma pessoa que passava pelo local foi quem prestou o socorro. A Polícia Militar foi acionada e prendeu esses suspeitos ali nas proximidades. Com eles, foi localizado uma faca que possivelmente eles também usariam para ameaçar as pessoas. Nesta ocasião, os suspeitos foram trazidos à Delegacia de Polícia Civil e serão responsabilizados, ou seja, flagranteados pelo crime de tentativa de roubo. A Polícia Militar está executando um policiamento chamado Policiamento Novo Amanhã, que é um reforço de policiamento em um centro da cidade, centro comercial. E fomos deparados ali, solicitados por uma vítima, que havia acabado de ser tentativa de roubo, na verdade, sofrido uma tentativa de roubo. Informando a Polícia Militar, via 190, deparou com a guarnição, a guarnição foi atrás, conseguiu lograr êxito em localizar as duas pessoas que estavam tentando esse roubo ali no centro da cidade. Os dois são moradores do município de Cacoal, mas moradores de rua, não tem paradeiro certo, local de estadia, moradia, e ficam perambulando pelo centro da cidade. Segundo ela, ela estava oferecendo uma rifa para custear um tratamento médico, e esses dois elementos tentaram contra ela, tirar a bolsa dela e evadir o seu local ali. Inclusive, no momento da abordagem, uma faca foi localizada também? Sim, entre um dos agentes havia uma faca de mesa, uma faca de serra, dentro da sua camiseta, mas alegou que apenas tinha achado a faca, que não é de costume carregar essa faca, mas fica o alerta, que às vezes a pessoa está ali tranquila no centro da cidade e se depara com situações desse modo. A gente sempre orienta a não reagir, mas ela teve sorte, vamos dizer assim, de ser dois jovens, tentando ali a sorte, mas é um risco que a vítima corre.